Na próxima notícia a gente está falando sobre a epidemia de sarampo que está se aproximando. Aí Ribeirão Preto parece que está na lista ruim disso, né? São 50 municípios no Brasil que foram selecionados, foram incluídos numa lista pelo Ministério da Saúde que está com epidemia de sarampo. Está com epidemia já ou está com probabilidade? Já foi classificado como epidemia de sarampo. Então vão ser municípios prioritários para campanha de vacinação para bloquear o avançar da doença. O que é o sarampo? Sarampo é uma doença transmitida por um vírus e que depende da vacinação principalmente das crianças para que você tenha o controle da doença. Como que pega? O vírus transmite pelo ar. Pelo ar? Pelo ar e pela saliva. Eu já peguei sarampo na infância, houve campanhas de vacinação intensas e essas doenças como sarampo, difteria, coqueluche, essas doenças que poliomielite, que são doenças transmissivas altamente pelo ar e pela saliva, elas foram praticamente erradicadas no Brasil e no mundo até uns 5, 6 anos atrás e agora estão voltando. E ela, quando erradicada, ela some, não aparece, mas até esses nomes estavam assim, ninguém mais falava muito. Exatamente, não é que some, mas é um número tão pequeno que você pode dizer que a doença está subindo. Então ela ainda existe, está por aí, mas ela é controlada. É por isso que as campanhas de vacinação têm que ser anuais. Então, por exemplo, diferente da dengue, da febre amarela, assim, isso aí é feito com mosquito, ele vai lá, picou, e aí a prefeitura, o município, o estado, ele tem que cuidar da... Tem que ter uma... Eliminar os criadores, né? A política preventiva da dengue, da febre amarela, é uma política muito mais de você combater o criador do mosquito, né? E essas doenças, sarampo, difteria, poliomielite, são campanhas de vacinação. Então é simples, porque se você abre uma campanha de vacinação e chama a população, esclarece, olha, tem que fazer tal, a população vai, se vacina e fica protegida. Até alguns anos atrás, era simples, assim como você está dizendo. Por isso que essas doenças foram praticamente erradicadas no mundo. Só que de uns 3, 4 anos para cá, essas doenças têm reaparecido. Foi uma epidemia no Brasil e no mundo, por questão ideológica, Paulo Honório. Como assim? Você sabia que no mundo, nós estamos vivendo um mundo bastante complicado, né? A gente, às vezes, olha para o mundo e a gente não reconhece o mundo que a gente está vivendo, né? É presidente meio maluco, que é eleito aqui, lá fora, em qualquer lugar. São políticas meio, né? Que saem um pouco daquilo que a gente estava acostumado, né? E também na ciência. Você sabia que existe no mundo um movimento chamado movimento anti-vacina? Você conhece bem esses caras? É, claro. Porque, por exemplo, você que trabalha nessa área aí, professor, que é um cientista também, né? Tem alguma base, assim, mínima que possa dizer que os caras, até que em determinado ponto, ele tem uma certa razão? Não tem? Não. O que acontece é que a gente está vivendo um processo de crise. Essa crise, ela tem impactado o meio político. Então, ela tem rebaixado e tirado a legitimidade da política. Por isso que acontece, por exemplo, a eleição de candidatos e presidentes e propostas políticas meio extravagantes. Mas isso também acontece na vida científica. Porque a ciência está sendo colocada nesse processo todo. A ciência está entrando no pacote da deslegitimação que está acontecendo no campo político. A ciência também tem sofrido com isso. A questão da anti-vacina é que as pessoas... Sabe a teoria da conspiração? Sim. Teóricos da conspiração estão cheios por aí, principalmente no YouTube. A gente está fazendo um trabalho aqui no YouTube importante, mas tem várias pessoas que têm canal no YouTube, muito maior do que a gente, que defende anti-vacina e que defende, por exemplo, terra plana. Quando eles falam, por exemplo, contra a vacina, eles não são a favor de nenhuma. Nenhuma vacina. Diz que a vacina tem mercúrio, que vai causar demência nas crianças. Tem muitos pais que, informados pela internet de canais que são anti-vacina, têm evitado levar os seus filhos para tomar vacina. E por isso, no mundo inteiro, tem voltado... Para você ver, se você pegar os dados, os dados de cobertura de vacinação têm caído. Porque tanto adultos como crianças não têm ido procurar as campanhas de vacinação. E por trás disso está o movimento ideológico. O movimento de tentativa de questionar o sistema. Não só o sistema político, mas também o sistema científico. Isso tem impactado, inclusive, nas salas de aula. Muitos professores tendo problemas em explicar, por exemplo, para os alunos que a Terra não é plana, que a Terra é uma esfera. É um globo que gira em torno do Sol. Então, assim, nós estamos vivendo um processo desse, que é um processo que vai obrigar todo mundo a tomar certas medidas para resgatar coisas importantes, valores importantes, na política e na ciência. A ciência tem culpa. A política tem culpa do que está acontecendo. Porque, por muito tempo, omitiu algumas informações das pessoas, evitou chegar próximo das pessoas. Então, as pessoas olhavam a política como se fosse um castelo de corruptos. Era isso. Acabou. Nós estamos pagando o preço. A ciência é a mesma coisa. Por muito tempo, apesar dos avanços científicos, o processo de produção e de divulgação da ciência, ele ficou muito restrito dentro das universidades. E essa conversa com a população não houve. Então, isso é cíclico. De tempos em tempos, o mundo passa por um processo de crise. E esse processo de crise, nós estamos dentro dele, inseridos nele. E a ciência está pagando um preço. E é um preço muito perigoso. Tem coisa que... Tem coisa, assim, por exemplo, o cara falar que ele acha que a Terra é plana ou redonda, cara, assim, para mim faz muita diferença, não. Agora, aqui, nesse caso aqui da epidemia de sarampo, ou de outras doenças, que necessita de uma intervenção através de vacinação, isso é crime. Exatamente. Isso é crime, isso não é brincadeira, né? Exatamente. Não é, ah, eu acho isso, eu acho que... Não, é crime. Exatamente. E precisa ter cuidado. As autoridades precisam dar de olho nisso. A igreja está ligada nesse tipo de coisa ou não? Algumas denominações religiosas estão, sim, ligadas nisso, com um processo de fundamentalismo religioso, muito ligado nesse discurso extremista que nós estamos vivendo hoje, que impacta em todos os lugares, na política, na nossa vida, e também na ciência, infelizmente. E aí, quando o impacto está na ciência, na questão da vacinação, é um negócio perigosíssimo. Não é algo que está acontecendo só no Brasil, não, Paulo Honório. Está acontecendo no mundo inteiro. Não é algo que está acontecendo no Brasil. Não é algo que está acontecendo no Brasil. Obrigado.